E aí meus amigos, aqui é o Léo e hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Na verdade não aconteceu comigo, eu vi acontecer com outra pessoa que estava jogando Pokémon GO enquanto andava. Esse vídeo vai ser mesclado com algumas animações, então espero que gostem, beleza? Então, semana passada lançou Pokémon GO. Eu estava na cidade de Rio das Ostras, cidade que eu vivi por muito tempo, uns 7 anos. E eu estava especificamente numa praça com minha irmã, a gente estava jogando Pokémon GO. E nessa praça tinha muito Pokéstop, tinha ginásio pra caramba e tinha um ninho, caraca, dava pra capturar muitos. Mas enfim, a gente estava jogando lá, a gente estava parado, jogando, capturando, pegando os itens. E de repente a gente vê um grupo de adolescentes vindo perto da gente em nossa direção. Uma coisa curiosa é que nessa praça que a gente estava, ela tem alguns pontos que são compostos por cactos, sabe? Tem canteirozinho com cactos. São vários locais da praça que tem isso. Então você tem que ter cuidado porque alguns cactos saem da graminha e já vão um pouco pra parte que você anda, sabe? Pro caminho, pro trajeto que você anda. Então se você não estiver muito ligado, você pode acabar esbarrando com esses cactos, sabe? Então, esse grupo estava vindo, só que ao invés de eles estarem olhando pra frente, eles estão o quê? Olhando pro celular, jogando, né? Meu irmão, a garota que estava na ponta, ela veio andando, veio andando, veio andando, veio andando. Ela não olhou pra frente. E o que aconteceu? Vocês já devem estar sacando o que aconteceu, né? O cacto, maluco. Bateu nela. Na verdade, ela bateu no cacto. Bateu com as pernas assim e com a barriga, sabe? Caraca, maluco. Todo mundo começou a gritar. Cuidado! Todo mundo gritou, mano. Todo mundo tentou avisar ela, mas ela não viu porque ela estava viciada lá. Estava focada no celular assim, ó. Estava igual zumbi, maluco. Não tirava o olho daquilo ali por nada, sabe? É, mano, cuidado. Se você está jogando pokémon aí, cuidado. Caraca, eu sei que é muita vacilação, mas eu ri muito. Eu ri pra caraca, maluco. Antes da garota bater, maluco, eu já senti a dor. Puta merda. Vocês já foram espetados por isso, maluco? O chato é que quando você te espeta com aquela merda, você sente a dor e depois fica coçando, coçando. Aquilo coça muito, mano. Imagina a pessoa que bate com aquilo ali e parte do corpo com aqueles espetos. Pô, deve ser uma agonia do caramba, mano. Mas aí, foi muito bizarro. Aí na hora que a garota bateu, eu dei um grito também e eu falei, cuidado aí, eita, porra. Já era. O vício, o zumbi. O efeito zumbi que esse jogo tem sobre as pessoas é brutal, maluco. Ah, mano, mas foi muito engraçado. Desculpa aí você que se espetou no cacto. Valeu, moço que eu não conheço, que pode estar assistindo esse vídeo. Então, cuidado aí na sua cidade, onde vocês jogam, tenham sempre em mente que a nossa mente não tem como processar várias coisas ao mesmo tempo. Não tem como você andar e também fazer uma ação com o celular, sabe? Eu mesmo, tava na minha rua, quando de repente tô andando, jogando, de repente eu sinto aquela dor maldita na minha cravícula. Pá, uma porrada aqui, mano. Acho que tem até a marca. O que é que aconteceu? Eu tava jogando, bati na lixeira do prédiozinho da frente da minha casa, mano. É fogo. Não dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é isso aí, galera. Se você tá jogando isso aí, cuidado pra você não morrer, mano. Jogar Pokémon Go é um passo para a morte, se você não tiver cautela. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aí no canal. Vejam meus vídeos que eu conto histórias. Deve tá aí no card, vou botar aí no cardzinho pra vocês assistirem todos os vídeos de história que eu conto. Esse vídeo aqui ficou um pouco parecido com o do meu amigo Gato Galáctico, né? Pelo fato de ter vídeo mais animação. É, mas é uma forma de ter mais minutos aí para vocês assistirem. Porque animação dá um trabalho danado, né, galera? E a gente, como é animador, a gente tem que tentar agregar o máximo de tempo possível nos nossos vídeos, nossas animações. Para a gente poder ganhar dinheiro, porque a gente também tem que comer, né? Tem que viver, tem que ganhar as merrequinhas do YouTube. CPM aqui do YouTube é uma bosta, mas fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever. E valeu! Um abraço pro Ronaldo. Sou fã desse cara. Tchau, 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 tchau.